Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacacefifa, estou te esperando! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets e um Ronaldo Fenômeno na frente? Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Garanta sua diversão com a seu novo game! Gift cards, Xbox, Playstation, entre outros! O melhor preço do mercado! Use o cupom CACACA05 para 5% de desconto! Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal do vídeo de hoje, rapaziada! Mais um episódio do Bronze é o Pro! Hoje é sábado, 13h57 e no episódio de hoje, rapaziada, é o seguinte... Ontem teve evento, eu estava no Corpo de Bombeiros, 24 horas trabalhando, saiu o segundo time, saiu o Genduzi, saiu o DME também de um jogador espanhol, que eu acho que é o Cristian Tello, saiu os moments e a gente precisa cobrir tudo isso. De antemão eu já aviso, o evento foi uma porcaria, muito ruim, as cartas assim, tipo, de cartas a gente fala. É bacana você ter eventos todo fim de semana, é bacana. Eu acho, por exemplo, que a EA deveria colocar como primeiro plano os Icon Moments, que são cartas muito fodas. E deixar de lado, por exemplo, esse evento aí, porque foi ao contrário. Primeiro plano foi o EC2, e segundo plano foi os Icons, cara. E tem Icon ali, mano, o KK, puxa, absurdo. Vamos vir aqui no DME, pra gente cobrir o DME de ontem, e também hoje vai ter as 15 horas. Ontem saiu o Lionel Messi, como Player of the Month, e saiu o Cristian Tello. O Cristian Tello, galera, eu já aviso, não vale a pena, tá muito caro e é um jogador que tem seus defeitos. Ah, ele vai subir pra 8,9. Mesmo que suba pra 8,9, ele vai atingir 90 de equilíbrio, mas ainda vai faltar agilidade, cara. Tem muitos jogadores aí que tem 95, 96 de agilidade e equilíbrio, que são bem melhores que eles. Fora que o cara tem frieza 80, então, pelo amor de Deus. Pra mim, é uma baita carta o Messias, tá caro pra caramba. Não tem muito o que falar sobre ele, é uma carta que tu tem que aumentar muito o pace dele, né? Aí quando você aumenta o pace dele, você tem duas opções, né? Ou você tem catalisador, ou você tem caçador. Vale a pena colocar caçador? Pô, mano, o cara já tem 99 de finalização, força de chute 90. Aí você vai colocar o quê nele, saca? Vai colocar motor, velho? Motor o cara já é incrível. Uma carta assim, mano, que eu acho que você tem que aceitar e colocar outra coisa nele. Talvez Falcão, e aí ele vai pra 90 de pique, 99 de aceleração, dá um pouco mais de força pra ele. Eu acho interessante, Falcão. O Messias tá de SA, o problema do Messias é o combo. Se você não tiver um time acertadinho de icon ali, dificilmente ele vai jogar. Não tem uma carta do Barcelona assim, absurdamente, que você fale, tá aqui, esse cara aguenta o competitivo. Não tem. Mas o Messias é uma boa carta. Eu joguei com a carta ouro base dele, cara, nossa, era sensacional. Jogando de meia ali, velho, pelo amor de Deus. Dá pra jogar que sem travante também. O 4 de pé ruim é muito bom. O cara finaliza como ninguém. Então, não tem condições da gente fazer, a gente não tem coins pra isso. Mas, cara, eu acho interessante, assim, é uma carta boa. Vamos supor que você faça o Messias agora. Daqui um mês, eu acho que já começa os Tots, ele vai sair de novo, sabe? Então, sei lá. É uma carta assim, que ao mesmo tempo que ele vale a pena, é difícil de linkar, não é muito competitiva. Ninguém do competitivo, nem a Tots, a galera usa, então é complicado. O game do Z é o seguinte. Baixa aceleração, não tem agilidade, não tem balance, tem um baita de um passe, não faz gol, não tem força e é um volante. É uma carta que vale a pena. O cara tem 3-3 também. Vale a pena? Não vale. É uma carta competitiva? Não. Quando ele pegar 2 de up, mesmo assim vai continuar sem força, continuar sem os atributos que eu falei aqui. Ah, em game o cara é um deus? Pô, mentira. Se falar que em game o cara é deus, quem usou a carta 77 dele no começo do FIFA? Você usa lá no obra-prima. E aí no obra-prima só tem jogador ruim, você fala que o cara é bom, tá ligado? Então, mano, não vem me falar que essa carta é boa, não é. Faça. É uma carta 87 e depois você entrega em game. Quem tá começando agora, ué, uma boa carta, fechou? Agora uma carta competitiva ela não é. Tem muitas cartas pra gente não se alongar. Eu vou colocar algumas cartas aqui. O Zambrota não muda muita coisa. Eu vou falar aqui de algumas cartas que eu acho que se tornaram interessantes. E elas são o Kaká, o Desaili continua sempre o mesmo jogador, acho que não mudou muito. O Rivaldo continua o mesmo jogador, ainda não mudou muito. O Canavaro também, acho que não tem muito o que falar. O evento, galera, foi muito ruim. Eu vou dar destaque pro Morales, que tá muito caro. O Daniel Wass, que pode ser um jogador interessante. Ricardo Pereira, lateral 1, tem muito o que falar. E vou colocar o Leiva também. O Raul, vou colocar aqui o Richardson, vou falar sobre ele. E o Regulião também. O Henry também, na minha opinião, tem uma carta muito boa. O Mertens, não muda nada, é sempre a mesma carta. O Maldini, tá um absurdo. O Zidane, tá um absurdo. E o Pelé, tá um absurdo. Primeiro, falar sobre o Kaká. Olha os stats do Kaká. Você colocar o motor nele, absurdo. Vai jogar na ponta. Mas, só 7 milhões aí, beleza? O Morales, tá com uma carta muito boa. Eu só não entendo o que tá esse preço. Ele vai a 90 de overall. E aí, talvez com 90 de overall, né? Talvez não. Ele vai ganhar 90 de agilidade, 90 de reaction, 90 de finish. Acima de 90 de chute power, 90 de chute longo, 90 de pênalti, 90 de visão, 90... Ou seja, só dois atributos que não vai passar 90. Que vai ser passe longo e o Free Kick Accuration. Então, é uma carta, mano, que se tu botar Endgame nele e esperar o pá, vai ser uma carta, velho, excepcional. É uma carta bugadaço. Tem todas as traits do jogo, né? Chapada, 3 dedos. O cara é bugadaço. Mas, não é pra custar também 1 milhão e lá vai fumaça. Por que eu coloquei o Oz aqui? É uma carta, velho, que vai fazer tudo em game. Com 2 de up, tu consegue jogar ali com ele em qualquer lugar do campo. Não é uma carta ágil e tal. E também não é uma carta tão cara. Então, de repente, ele pode servir pra alguma coisa. Mas, o Lorente, eu acho mais jogador que ele. Eu acho que o Lucas, cara, quando ganhar um up, dá pra ser usado de zagueiro. Se você colocar Shadow nele, ele vai ter 2 de up. Talvez ele vai puxar aqui 94 de aceleração. Talvez ele puxe 90 de sprint speed. Com 82 de agilidade. E esses atributos defensivos, vai ganhar mais defesa e 90 de agressão. Eu acho que é uma carta interessante pra jogar de zagueiro. Eu curti a carta do Lucas. E tá baratinho também. Cara, eu achei uma baita carta o Raul. Colocar Hunter nele, que carta, né? Absurdo. E também, né? O Raul tem chapada, tem as traits. Muito caro, muito caro, velho. Mas, pô, uma baita carta o Raul ficou, hein, velho? 99, 99 de finalização, 97 de compostura. Vai, nossa, absurdo. O Richarlison tá 1 milhão e 600. Não vejo o porquê o Richarlison custar tudo isso. Não tem balance. Não tem agilidade. Pô, 5 de pé ruim. Mas, cara, tem seus defeitos. Não passa. O que você colocar nele, você deixa ele ruim. Endine. Não tem finalização. Ah, vai ganhar 2 de up? Vai. Vai ganhar 90 de compostura quando ganhar up? Vai. Vai ganhar 90 de reação? Ele vai ficar com tudo 90. Os atributos que interessa quando você realmente upar. Mas, mesmo assim, sei lá. Colocou Hunter. Ele fica lento. Não passa. Então, cara, é um jogador que tem seus defeitos e custa muito caro. Regulião. Baita lateral. Regulião não tem força e não tem agressividade. Tem que tomar cuidado com isso. Então, você vai ser obrigado a colocar a âncora nele. Vai faltar defesa, vai faltar força, vai faltar agressividade. Mas, não é tão ruim. E o passe é horroroso. Thierry Henry. O brabo. Motor. Em GG. Bela carta do Henry. O body type dele. Dá pra ele jogar de pivô lá na frente e fazer gol. Da hora a carta do Henry, hein. Brabíssimo. Paolo Maldir. 87 de aceleração. Um monstro. Âncora. E... Vamos embora jogar. Jesus amado. Zidane. Monstro também, né? O Zidane é o seguinte. É sempre sombra e aceita que ele é meio lento e tem um balance mais ou menos. E caso você for usar ele MC que sai pra jogo, é até válido de repente você colocar um motor nele pra você conseguir aí um pouco mais de balance. Pra você segurar a bola. 99 de balance. E aí a interceptação, já que ele não marca mesmo, média, média. Zidane de 94, né? Com essa carequinha aqui. Cabeçada monstra. Todos atributos do Pelé acima de 90. O que colocar no Pelé? Endine é uma boa. Endine é uma boa. Marksman é uma boa. Marksman é uma boa. Coloca o que tu quiser aí, mano. Finish. Enfim... É o rei. 99. Eu acho que é da Copa de 70. Mas enfim... Agora vamos aguardar. Vamos montar o nosso time aí. Aí eu vou cobrir nesse mesmo episódio aqui. Às 15 horas do dia de hoje, a gente acumula tudo num pacote só. A montagem de elenco e tudo mais fica num próximo episódio junto com a WR, beleza? 15 horas, vamos ver. Parece que não saiu o DME, mas vamos ver. Desafio de montagem de elenco. Joy Heart? Goleiro? O Joy Heart no Tottenham, rapaziada. Caraca, velho. Nem sabia. Premier League 2011, 2012. Que eu acho que é quando ele jogava no City. Aí tá de sacanagem mandar um GK. Tá, tá de sacanagem. É um overall 8-5. Um goleiro do Manchester City. Caríssimo, galera. Por um goleiro e o Pope, tá ligado? Não vale a pena. O Pope vai ser melhor. Esquece, né, mano? Então não tem muito o que comentar, né, rapaziada? Por mais que a gente clique aqui... 3 de pé ruim. Chute 80 horroroso. Cuidado nos cruzamentos. Cara, não tem muito o que falar sobre esse goleiro. Ok, induzi. Tá, objetivos não foi adicionado ninguém. Vamos ver no Marcos. Também não foi adicionado nenhuma liga a mais no Marcos. E já aviso já, meu. Aqui no Progresso de Temporadas é o seguinte. Eu vou pegar... Dembélé, beleza? Vou pegar o Dembélé pra gente testar aí. Não vou usar o CNSI. Não vou usar o WatchMeet. Eu acho que o Dembélé dá pra entrar no segundo tempo ali. E a gente testa ele, beleza? Conteúdo horroroso? Conteúdo horroroso, galera. Hoje não saiu nada. Mas também é sábado, né, rapaziada? Sábado geralmente não costuma sair nada, né? Sábado e segunda-feira. Né? Então vamos lá. Dia de WL. O evento já acabou de sair. Enfim, tá? Pegamos o Dembélé aí pra ajudar a gente aí no meio-campo. E é isso. Conteúdo das 15 horas. Não tem muito o que falar também, né, meu? Chegou ao fim, acho que esse episódio do Bronzell Pro. Saiu alguma coisa que eu esqueci? Acá se o Ender vai upar. Mas eu não fiz o Ender. Vacilei. Vacilei não, né? Esqueci de fazer ele aí. Beijão, rapaziada. Até o próximo episódio do Bronzell Pro. Com certeza serão os 5 jogos da WL. E foi. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.